Olá, a melhora na distribuição da renda entre os brasileiros resultou na inclusão de novos consumidores no mercado, uma nova realidade nas relações de consumo e para acompanhar essa mudança foi criada a Secretaria Nacional do Consumidor, Senacom. Quais as tarefas da nova Secretaria? O que muda para os consumidores? Como garantir equilíbrio nas relações de consumo? É o que vamos saber agora com Juliana Pereira, Secretaria Nacional do Consumidor. Tudo bem, Secretária? É um prazer recebê-la aqui no NBR Entrevista. É um prazer para mim, Carla, estar aqui com você. Bom, para a gente começar, a notícia é boa para o consumidor, mas o que muda na prática? Como é que essa Secretaria vai funcionar? Olha, eu diria que é uma mudança significativa da institucionalidade da defesa do consumidor. Quando se cria uma Secretaria Nacional, se dá um salto institucional, ou seja, a defesa do consumidor passa a ser um segundo escalão do governo federal. Isso é importante. Ou seja, o foco agora é o consumidor. Exatamente. Dentro das políticas do governo, nós temos a redução de impostos, a redução dos juros e a inclusão econômica. Isso possibilitou de uma maneira muito incrível a inclusão de consumidores no mercado. Nós temos dados que mostram de 30 a 40 milhões de novos consumidores no mercado. Então foi isso que motivou essa reorganização do sistema? Exatamente. A demanda aumentou muito. Exatamente. Surgiu a necessidade de você ter também uma estrutura, ampliar a estrutura de proteção ao consumidor. Então a criação da Secretaria vem nesse momento, no momento em que as políticas de inclusão de consumo também vão ser reforçadas com qualidade de inclusão. A Secretaria vai trabalhar prioritariamente no sentido de que essa inclusão de novos consumidores não seja só um dado de acesso ao consumo, mas que esse consumo seja também um consumo de qualidade, de produtos mais seguros, de produtos de melhor qualidade, de serviços também de maior qualidade. Digamos assim, vai acompanhar o consumidor do início até o fim, desde a compra até, por exemplo, se ele precisar de uma assistência técnica, né? É nesse nível. É nesse nível. No âmbito federal, nós dizemos que nós fazemos uma advocacia do consumidor, junto a quem? Junto às agências reguladoras, ao Banco Central, aos organismos regulatórios federais. Nós também fazemos o seguinte, aplicamos multas, sanções e monitoramos o mercado de consumo a partir das reclamações dos consumidores. Embora a Secretaria Nacional não tenha um atendimento ao público direto, ela trabalha integrada aos PROCONs. Nós temos mais de 200 unidades, desculpa, mais de 200 cidades integradas ao Ministério da Justiça, à Secretaria Nacional do Consumidor, onde as reclamações diárias dos consumidores chegam até nós. Então, o papel do PROCON é importante agora nessa nova estrutura, mais ainda. É mais ainda, eu acho que o que, assim, se pudéssemos trazer um simbolismo para tudo isso é, a Secretaria Nacional é a voz do consumidor, eu diria na esplanada dos ministérios, mas mais do que isso, é a voz do consumidor em toda a sua proteção. Você tem o consumidor reclamando no PROCON e a Secretaria Nacional consolidando essas reclamações do Brasil inteiro e intervindo para melhorar a vida desses consumidores. Bom, vamos fazer um pouquinho, um balanço do comportamento do consumidor brasileiro nos últimos anos. Mudou, a atitude do brasileiro mudou, ele está mais consciente, ele vai mais atrás dos direitos, ele está gastando mais. Como é que vocês avaliam isso? Olha, eu diria que gastando mais ele está, né? Por quê? Porque ele tem mais renda, isso é uma coisa muito boa. Agora, ele também, ao contrário do que muita gente possa imaginar, ele está cada dia mais consciente. Ele é um consumidor, ele é um cidadão mais consciente e que exige os seus direitos. Me parece que isso pode ser facilmente demonstrado com o aumento de procura pelos PROCONs. Na medida em que o consumidor se sente desrespeitado, Carla, ele procura o órgão de defesa do consumidor e faz a sua reclamação. Isso aumenta anualmente. Bom, hoje, o consumidor que se sente lesado, ele deve procurar quem? Ele está restrito apenas ao PROCON ou não? Agora, com a nova secretaria, ele ganha aí mais um braço, né? Mais um caminho para poder ter o seu direito reivindicado. Olha, eu costumo também orientar os consumidores, Carla, até, assim, inspirada nos outros países que a gente acompanha, que eles sempre reivindicam o seu direito primeiramente junto à empresa que o lesou. É importante que numa estrutura de mercado de concorrência, onde a competição, né, entre os serviços, entre as lojas, entre os produtos, o consumidor se analise para quem vendeu o produto ou o serviço dele que ele não gostou, que ele está sendo desrespeitado. Não tendo o problema dele solucionado, ele deve procurar o PROCON. Claro, os PROCONs hoje têm um índice de resolutividade de 80%. Cada 10 consumidores que procuram o PROCON, 8 têm o seu problema resolvido. Outros consumidores, porque não tem PROCON em todos os lugares do Brasil, acabam procurando o Poder Judiciário. O Juizado de Pequenas Causas, por exemplo, né? Exatamente, vai para o Juizado Especial. O que a Secretaria Nacional vai atuar para melhorar todo esse processo é investir o pouco recurso que tem, mas aqueles recursos para ampliação de atendimento ao consumidor no Brasil. Nós queremos apoiar os municípios que não têm PROCON para que criem os seus PROCONs e ofereçam esse atendimento ao consumidor. Bom, recentemente a gente teve problema com as operadoras de telefonia celular, inclusive até a venda de chips, de novos chips, né? Foi suspensa, agora foi retomada, enfim. Eu quero saber da atuação da Secretaria. Nesse tipo de situação vocês pretendem atuar, vocês têm esse poder de atuar? Até onde vão as atribuições da Secretaria? Eu queria que a senhora explicasse. Tá. Na verdade, a Secretaria é recém-criada, mas nós, enquanto Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor, temos uma pequena participação em todo esse processo da suspensão, da comercialização do chip de telefonia. Por quê? Porque todas as reclamações de telefonia móvel são recebidas, eram recebidas pelo antigo departamento, e agora continuaram sendo pela Secretaria e já foram encaminhadas também para a Anatel. Então, nós temos um trabalho, como já foi mencionado, de fazer advocacia no âmbito federal. Então, nós entendemos que essa medida que a agência tomou é uma medida importante, porque ela responde às anseias dos consumidores. Quem que não teve até hoje um telefonema interrompido porque o sinal caiu? Ou porque você, ou em algum momento você tentou fazer uma chamada e não conseguiu? O Código de Defesa do Consumidor, há mais de 20 anos, diz o seguinte, você não pode vender aquilo que não pode entregar. E o que estava acontecendo no serviço de telefonia móvel é, as empresas estavam vendendo serviços que não tinham condição de entregar. Bom, além dessa questão da telefonia móvel, que outros setores que causam mais dor de cabeça para o consumidor e também dão mais trabalho aí para esse ramo do governo? Olha, a telefonia seguramente é um dos temas mais relevantes. E não só a telefonia móvel, nós temos ainda muito problema com telefonia fixa no Brasil, com internet, TV por assinatura. Ou seja, um pacote de telecomunicações. De outro lado, os serviços financeiros também são problemáticos para os consumidores. Eu acho que nós comemoramos a inclusão e o acesso a crédito. Isso é uma coisa muito boa. Mas isso vem acompanhado também de outros problemas, né? Vem, vem. Porque, infelizmente, há algumas práticas predatórias, algumas ofertas enganosas e abusos na concessão de crédito. O consumidor tem dificuldade ainda de utilizar um cartão de crédito. Então, nós temos problemas bancários financeiros. Eu queria que vocês exemplificassem mais esses probleminhas aí. Tá. Os principais problemas. O consumidor não reconhece uma cobrança na sua conta corrente. Então, é um problema de cobrança indevida de uma tarifa bancária. Nós temos um outro problema muito sério também, que é as tarifas nos cartões de crédito. A venda de outros serviços atrelados a cartões de crédito. E, às vezes, o consumidor não pediu aquele serviço, ele simplesmente ficou habilitado. Isso é muito comum e dá muito problema. Dá muito problema. Um outro, assim, para encerrar os grupos de problemas, nós temos um problema com produtos também. Seja eletrônicos, esses novos tablets, computadores, até mesmo linha branca, que são geladeiras e fogões, que não tem assistência técnica no Brasil. Então, esse é um problema que nós estamos enfrentando e a nova secretaria já colocou isso como uma das suas prioridades. Por quê? Quando não se tem assistência técnica e o consumidor não é bem atendido no pós-venda, o eletrônico vira lixo. E é um problema para o nosso país também. Você está desencadeando outra coisa, né? Você está gerando um outro problema, que é um problema ambiental. Então, o consumo sustentável também é um tema que está na ordem do dia da nova secretaria por conta desse reflexo do problema de falta de assistência técnica para produtos eletrônicos, de uma maneira geral. Bom, a nova secretaria vai cuidar do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor. Quem é que faz parte desse sistema hoje? O Sistema Nacional de Defesa do Consumidor foi criado pelo próprio Código de Defesa do Consumidor. Quem faz parte? Os PROCONs, que são os órgãos de atendimento ao consumidor, que são os órgãos mais famosos da defesa do consumidor. Mas tem também o Ministério Público, o Ministério Público tem as promotorias especializadas em proteção ao consumidor. A Defensoria Pública é um outro membro do Sistema Nacional, que tem uma atuação muito importante, porque além de proteger o consumidor, ela também cuida dos hipossuficientes, daqueles mais pobres. E tem as entidades civis de defesa do consumidor, que também compõem o Sistema Nacional, que são ONGs que fazem do seu trabalho a proteção do consumidor. Bom, a nova secretaria também vai cuidar da Política Nacional das Relações de Consumo. Essa política deve ser baseada em que? Olha, a primeira base para uma política pública, como a política nacional, é ouvir o consumidor. Então, ela é baseada nos dados do SINDEC. O SINDEC é o sistema que integra os PROCONs. Então, a política é feita a partir das reclamações dos consumidores. Então, as medidas que nós tomamos na Secretaria Nacional estão baseadas, lastreadas nas reclamações dos consumidores. De outro lado, também a política nacional será construída a partir da articulação com todo o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor e para enfrentar os novos temas. Por exemplo, eu acabei de dizer o consumo sustentável. E, de outro lado, os temas da nova sociedade, na sociedade da informação, que vão desde o comércio eletrônico, compra coletiva, temas que envolvem a nova modelo de sociedade que nós vivemos. E esse novo modelo, esses novos temas, eles têm causado muito problema? Por exemplo, o comércio eletrônico, a gente tem legislação que resguarde o consumidor que se sente lesado? Olha, o Código de Defesa do Consumidor, ele protege o consumidor diante de qualquer relação de consumo. Então, essa história de dizer, ah, não tem uma regulamentação. Tem sim, o Código de Defesa do Consumidor vale também para o comércio eletrônico. Nós temos agora uma atualização do Código de Defesa do Consumidor que está sendo iniciada no Senado Federal e que vai introduzir um capítulo específico de comércio eletrônico no Código de Defesa do Consumidor. Mas ele tem sim gerado vários problemas e basicamente problemas elementares. Combina de entregar, não entrega. E outro, a cobrança vem e o produto não chega. E às vezes chega produto errado. Então, acho que nós temos um grande desafio, o mercado de comércio eletrônico no Brasil tem um grande desafio, o Estado, mas principalmente o mercado, de resolver esses conflitos de um tipo de comércio que é tão importante e que entra cada dia mais na agenda do consumidor. Bom, você falou em desafios. Se você pudesse enumerar os desafios dessa nova secretaria, o que você exemplificaria para a gente? Olha, para enumerar esses desafios, acho que é importante pensar primeiro na regulação. Os principais problemas que nós temos hoje nos PROCON, no dia a dia do consumidor, são serviços regulados. Haja vista a telefonia que nós acabamos de citar. Então, a secretaria tem como prioridade os serviços regulados, num segundo momento, e aí eu incluo os serviços financeiros, num segundo momento, a área de produtos e varejos, para a gente enfrentar essa dificuldade da assistência técnica, e por último, não menos importante, o consumo sustentável e a sociedade da informação através do comércio eletrônico. Bom, o CAD, que é o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, que cuida, entre outras coisas, das fusões, também está de cara nova. De que forma essas duas estruturas vão trabalhar juntas? Como é que vai ser essa parceria? Olha, aliás, nós nascemos juntos, né? O novo CAD e a Secretaria Nacional do Consumidor. Nós temos uma cooperação que foi assinada no mês passado, e que vai colocar o consumidor como um grande parceiro do combate a condutas anticompetitivas, né? Isso que, para o consumidor compreender, todas as vezes que se fala em uma empresa que vai se fundir a outras grandes funções, essas empresas prometem que vão melhorar a vida dos consumidores, porque vão estar juntas. O que nós vamos fazer a partir de agora? Vamos monitorar se, de fato, o consumidor está sendo beneficiado com as funções das grandes empresas. Está certo, Juliana Pereira, muito obrigada pela presença aqui no NBR Entrevista e sucesso nesse novo desafio à frente da nova Secretaria. Eu que agradeço a oportunidade, agradeço aí o apoio da NBR em todo esse trabalho. Mais uma vez, muito obrigada. Bem, outras informações na página do Ministério da Justiça. E para rever essa entrevista, basta entrar no endereço que aparece agora, aí na sua tela. Obrigada pela companhia e até o próximo programa. Continue aqui com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto